Galera, bom dia pra todos vocês, ó Canal Tinga Tisil aqui no Desse loteamento do Novo Horizonte Fazer a gravação de uma casa que o rapaz tá vendendo Inclusive já tem um rapaz de São Paulo comprou um terreno aqui O nome dele é Luan Desse loteamento Tem bastante residência construída Tem água, tem luz, tem internet Beleza? E aqui a visão aqui, o desloteamento aqui é top, viu? Muito bom aqui A localização Próximo da cidade Praticamente já dentro da cidade, né? Aqui por cento da cidade é o que? Mais ou menos uns 300 metros por aí 300, 400 metros, menos disso Agora pense num loteamento top aqui, ó Bastante residência já construída É chovo Já tem até depósito de material Tem a pousada também aqui Aqui do lado da BR-316 Chove, viu? E essa vista aqui é maravilhosa aqui, ó A casa que tá pra vender ali Mas na frente um pouco ali, viu? Eu vou descer até lá pra não fazer a gravação da casa Então pessoal, eu já me aproximei Aqui já da casa Só que no momento depois que eu vou mostrar a casa Essa aqui eu vou mostrar As construções aqui que já tá construída Esses lotes aqui Esses lotes aqui tá tudo vendido E o pessoal tá sempre construindo Eu vou gravar aqui pra mostrar aqui Esse loteamento aqui, ó Pra você ver como tem bastante residência já construída Aqui no Novo Horizonte Que dá uns 100 metros aqui pro Dá pro centro da cidade Pertinho mesmo aqui, ó Água, luz, internet Muito bom isso aqui, ó Depois eu vou mostrar a casa que tá à venda Uma ótima casa aqui, viu? Quer comprar, quer vender Sempre fique ligado no canal do Tinga Que eu quero só ouro, viu? Aí eu vou deixar tudo na edição do vídeo Preço, contato e a medição Olha, a casa aqui tá pra vender Essa aqui, ó Essa aqui tá pra vender Até piscina também tem, viu? Olha o tamanho da casa Deixa eu mostrar aqui a outra lateral Depois eu vou mostrar a parte interna da casa Pessoal, eu já vou adiantando aqui Uma parte aqui, ó De largura é 10 por 23, viu? Agora eu vou entrar aqui pra mostrar A parte interna da casa Essa aqui é tipo garagem aqui, ó Até piscina também tem aqui, viu? Churrasqueira também Top aqui, ó E aí E aí Olha, pessoal, tá? Isso aqui é a garagem, ó Cabe três carros aqui Que é a entrada dos carros Isso aqui tem o portão social também, ó Você chega a pé Você não abre o portão da garagem Já tem o portãozinho social aqui, ó Bem legal, viu? Então, pessoal Agora eu vou entrar aqui Vou mostrar aqui Isso aqui é a sala Tem três domitória aqui, ó Isso aqui é um domitória Toda no forro Voltando aqui pra sala Tem suíte também, né? Tem suíte e o quarto com a área de... Certo Pois é, isso aqui tem O quarto com suíte Ventilação Olha, isso aqui é o quarto com suíte E essa área aqui é de ventilação Deixa eu virar aqui mais Vou mostrar pra vocês Isso aqui é suíte Porta do banheiro É a suíte Bem legal aqui, ó Toda no forro Agora voltando aqui pro suíte Tem... Aqui tem outro domitório também E aqui tem outro banheiro também, ó Agora pense numa casa top aqui Que é só alegria aqui, ó Olha, isso aqui, ó De frente aqui é o domitório com suíte Aí tem esse banheiro aqui E do lado também tem esse outro domitório também aqui, ó Que eu já mostrei agora E aqui é a sala Da sala aqui, ó Esse lado aqui é a cozinha E aqui é o lugar da lavanderia E tem até o quarto de dispensa também aqui E tem até o quarto de dispensa também aqui E aqui é o quarto de dispensa, ó Bem legal, ó Casa top aqui, pessoal Aqui é só ter tranquilidade, né Então pessoal, voltando aqui pro lugar da piscina Até o banheiro também aqui, ó Ali, a Índia A pessoa que tá na piscina aqui tem esse banheiro também aqui, ó Aqui no lugar da churrasqueira Aperta a piscina aqui, top, hein Só coisa boa aqui Olha, tem até o chuveirão aqui, ó Toma banho na piscina e depois vem pro chuveirão aqui, ó Agora pense É chove, ó Bom, pessoal, lembro pra vocês Eu vou deixar tudo na edição do vídeo Preço e valor E a medição Algo interessa É só entrar em contato com o proprietário, beleza? Fazer um ótimo negócio Que é só ouro Finalizando agora Peço que vocês curtam, compartilhem, comentem Deixa o like aí Ficou atrás de cima No canal do Tinha Tizil Comprar e vender Fique ligado no canal do Tinha Tizil Beleza? E até o próximo vídeo